E aí, pessoal, bom dia a todos aí, ó, é só usar uma bandeira de alumínio ou de ferro aqui, ó, para assar os dois lados rapidamente, botou aqui no fogo, churrasco, e vai ali, ó, abafou aqui, já assa um lado e o outro já fica quase que pré-assado, e o seu nome é carval, mais um vídeo para o canal, ó, bandeira de preferência de ferro, bota aqui, o vapor vai bater nela e vai voltar para cá, o vapor passa aqui, bate nela por dentro e volta para cá, assa os dois lados, mais um vídeo para o canal, como sempre termina o selva. E aí